Aviso Os Lightwaves foram roubar fósseis Pokémon no Monte Lua Por favor, se tiver informações, avise a polícia de Pilter Tá bom Opa Basta o dinheiro e ninguém se machuca Ei! Ai, ei, não me machuque! Não, meus sapatos, socorro Peraí, eu roubei os sapatos do cara Hehehe Eu, eu vou lembrar disso, seu bundão Isso é xingamento, bundão Há um panfleto colado na sola do sapato Ele diz Boate Pilter, vadias essa noite Porém essa merda de jogo, o dia nunca acaba Hehehe Ah, legal, agora eu posso correr Com licença Você olhou pra mim, né? Não, eu não olhei pra você Estava testando meus sapatos novos Coitado do seu PJ Toma Vai ser passarinho assado Vou mostrar mais uma arranhadinha Não, vamos continuar pro Charmander Caraca Caraca Su Charmander bonitinho Isso aí É S rude Hehehe Queria que eu deixasse que você ganha, filha da mãe Se não queria batalhar, era melhor não ter olhado Mas eu não olhei Mas eu não olhei Oh, eu vou passar aqui pelo cara Oh, nem olhei Ei, eu te vi num bosque viridiano Viu? Viu? Caraca, você tem certeza que você vai batalhar? Se você me viu lá, você viu os Pokémon que eu tinha Tchau Caterpie Caramba, tá quase Vai, vamo trocar Vamo trocar por um PJ Caraca Caraca Trocar por Pokémon? Não Vamo continuar com o PJ Su Caramba Caramba, era pra ter derrotado com um golpe só Caramba, era pra ter derrotado com um golpe só Ou, 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 ou O que que é isso? Atacou duas vezes seguidas por quê? Ah, tá Esse golpe tive nem a minha velocidade Quase Me venceu de novo Me venceu de novo Existe outro tipo de Pokémon além dos encontrados em florestas Pra não ter que batalhar com essa, vou passar por trás Oh, por trás Ai A forma que me olhou é tão intrigante É? Porque eu comi muito trigo Cicada velha Ratatá Coitado do seu Ratatá É sério É sério, eu não tô querendo lutar Eu só quero chegar na próxima cidade, só isso É pedir muito Não, não é pedir muito Quase Litoral Não, não quero trocar Caraca Com quase toda a energia dele Embora Vamos lá Pô, agora eu tenho que lutar contra dois Eu não queria lutar contra dois Que que é isso? A defesa diminuiu A defesa diminuiu Não aguenta nada se não atacar desse jeito E aí, nível 18 Charmander está evoluindo Não vou cancelar a evolução Dessa vez Não vou cancelar a evolução Mas parabéns Nos parabéns, seu Charmander Valeu para Charmeleon Agora eu vou ter que lutar contra esse Bundão aqui Pior que sempre Eu vou ter que lutar Então vamos correr mesmo Você não quer uma camisa? Você parece mendigo Ah, né? Quer batalhar? Vamos lá Vai lá, Charmeleon Queima ele Eu vi que não é de experiência só Tá bom Sim Vamos colocar um aqui Ficou quase no uso Já que o Kakuna Tecnicamente Quando é no adversário É só Defesa Que eles usam Aí ó Só vai aumentar a defesa Não vai adiantar muito não Não vai adiantar muita coisa Aumentando a defesa Aumentando a defesa dele de novo Que não vai adiantar muita coisa Ah, vai isso aqui Vamos tirar um ataque básico Hummm, Caterpie Vamos colocar um Caterpie também Caterpie contra Caterpie Caramba, já recebi porrada Ué O meu tirou menos Ah não Tirou menos, beleza Então vamos apelar Su Pede nível 12 Não, vou continuar com o meu Pede Caraca Vamos, acaba logo com isso Que agora tem que chegar em uma outra cidade Se eu tivesse um Pokémon novo, venceria Ah tá Só deixa eu ver Aqui Bolsa Aqui, Mapa Caramba, ainda vai faltar muito Então vamos passar por esses carinha aqui Só vamos chegar até o outro lado ali, vai Eu só faço batalha Pokémon com você Caramba, mano, de novo você? Toma Inseto frito Inseto frito Metapode Sim Vamos ao Caterpie Estão vendo que esse vídeo vai ser longo Caramba, não vai causar nada se eu ficar usando Caterpie Já sei Chockei Pokémon Vamos lá Vamos lá pro Xena Isso, aumenta mais a defesa Caraca, que mordida hein avião Da одepa 4x64 Derrotei o James Já não tá servido Ahahahah Vou correr assim Que Que eu não pego a treinadora Oh Nick Uuu Nitorão Vamos tentar capturar o Nitorão, vai. Moça, pokebola, usar. Vamos, Nitorão. Vamos, isso. Embora pequena, ela deve ser tratada com cuidado, por causa de suas farpas tóxicas. A fêmea tem chifres menores. Não. Tá bom. Pelo menos eu escapei de mais uma batalha aqui e não ia dar em nada. Caramba, tem um carinha ali e eu estou com medo de passar por ele. Rota 3, Monte Lua. Então, no próximo vídeo a gente tenta chegar na próxima cidade, que é a cidade de Cerulean. Até lá. Tchau.